Vocês sabiam que eu vou fazer um live action de Yu Yu Hakusho? Olá amantes da 7ª arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Shukupira Bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral E no Aviso Cinema Geral de hoje Eu vou falar que a Netflix vai fazer uma série em live action de Yu Yu Hakusho Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo A adaptação de Yu Yu Hakusho foi anunciada em 2021 pela Netflix E desde então recebeu algumas novidades Yu Yu Hakusho da Netflix estreará em dezembro de 2023 A direção é de Sho Tsukiwawa O roteiro de Tatsuro Mishima E a produção de Akira Mori Até o momento os nomes dos 4 principais personagens e atores da trama foram revelados Takumi Kitamura Como Yusaki Uramesh Jon Shison Como Kurama Kanata Hong Como Iei Shunhei Uesugi Como Kouabara A sinopse da série da Netflix diz o seguinte O mangá gira em torno de Yusaki Uramesh Um estudante do ensino médio Que passa seus dias se metendo em brigas E morre em um acidente enquanto Tenta proteger uma criança Uma mulher chamada Botan Que se autodenomina uma guia do mundo espiritual Conta a ele a chocante verdade Ninguém esperava que um delinquente como Yusaki morresse realizando um ato de bondade E não havia para ele nem o céu e nem o inferno Assim Yusaki tem chance de ser revivido E após passar por seu julgamento ele torna um detetive do submundo A partir daí Yusaki que envolve os mundos humano, demoníaco e espiritual A espetacular aventura de Yusaki agora se tornará uma série em live action na Netflix A Netflix confirmou que o live action de Yu Yu Hakusho será uma série A qualidade certa de episódios ainda não foi divulgada Mas é possível que o seriado tenha entre 6 e 10 episódios Como outras adaptações feitas pela plataforma E pessoal, e é só isso Mete o dedo nesse like Que esse like ajuda muito o meu canal Se inscreva no canal Clica no sininho para ativar as notificações contra a verbo de novo E mais uma coisa Se vocês não meterem like no vídeo O YouTube vai pensar que vocês não estão curtindo meus vídeos Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês E pessoal, obrigado por assistir esse vídeo E até o próximo vídeo E... Tchau